Olá, muito boa tarde a você que está ao vivo com a gente, publicada a suspensão do novo ensino médio. Inflação do aluguel acumula alta de quase 9% em um ano. União quer possibilitar parcelamento de dívidas pelo PIX. JP agora está começando. O MEC suspendeu por 60 dias a implementação do novo ensino médio. Quem traz as informações ao vivo é a Ellen Vilela. Boa tarde, Ellen. Oi, Alexandre. Boa tarde para você e boa tarde a todos. A suspensão foi assinada pelo ministro Camilo Santana e já foi publicada no Diário Oficial da União. Alexandre, o prazo de suspensão passa a valer após a conclusão da consulta pública para avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio. Durante esse período, o Ministério da Educação vai decidir como reestruturar o formato educacional das últimas séries da educação básica. O objetivo da consulta é abrir o diálogo com a sociedade civil e a comunidade escolar antes de melhorar e definir os atos normativos que regulamentam o programa. O programa federal também ampliou, fez uma mudança e ampliou de 800 horas anuais para mil horas o tempo do aluno na escola. E ainda vai incluir o reforço profissional nesse todo o ensino da educação básica. É com você, Alexandre. Muito obrigado, Ellen. A Marinha promoveu ontem a primeira mulher negra oficial-general. A cerimônia de promoção contou com a participação do presidente Lula. Maria Cecília Barbosa alcançou o posto de contra-almirante da Marinha, um dos maiores postos das Forças Armadas. No total, foram 56 novos militares promovidos aos mais altos cargos nas três forças. general no Exército, almirante na Marinha e brigadeiro na Força Aérea Brasileira. A promoção foi publicada no último dia 31 de março no Diário Oficial. A inflação do aluguel acumula alta de quase 9% no último ano. Os dados são da FGV e quem tem detalhes para a gente é a Ana Paula Lemos. Olá, boa tarde, Ana. Boa tarde para você também, Alexandre, e para todos que acompanham a nossa programação. Essa pesquisa, feita pela Fundação Getúlio Vargas, leva em conta os dados de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os dados são do IVAR, que é o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, e mostram que o aluguel residencial aumentou em 8,9% nos últimos 12 meses. O indicador é medido com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários, sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Em relação às quatro capitais que integram o índice, o aluguel residencial em Belo Horizonte teve a maior variação, com uma alta de 4,76% nos preços. No comparativo mensal com março de 2022, a capital mineira também está entre as que tiveram os maiores valores de aluguéis. Pior é que comprar também está mais caro. Muito obrigado, Ana Paula. O governo federal iniciou o diálogo com a presidência do Banco Central sobre a possibilidade de parcelamento de dívidas pelo PIX. Débora Pérez tem informações. Débora, qual é a intenção do governo? Boa tarde para você. Olá, muito boa tarde a você. Para todos que nos acompanham no JP Agora, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ferramenta poderá ajudar a baratear o crédito no país. Esse, inclusive, foi um pedido feito pelo ministro diretamente ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Haddad defende que essa medida de parcelar débitos no PIX pode ser uma grande inovação no sistema bancário, melhorando, então, a competitividade do serviço no Brasil. Essa proposta integra o pacote de 12 medidas para melhorar as condições de crédito e, segundo o governo federal, a maior parte delas já contam com o aval do órgão monetário. O encontro entre Haddad e Campos Neto ocorreu na segunda-feira, mas só foi divulgado ontem pela pauta do governo federal. Léo, é com você. Débora, obrigado. Boa tarde. Termina aqui esta edição do JP Agora. Você sabe, eu volto às 3h25 da tarde com mais informações. Eu te vejo. Tchau, até lá. Tchau. Tchau.